Você não vai conseguir pegar o anzol de ouro do Pedrinho. E você acha que o menino vai deixar que eu te falasse algum mal? Não, ele é um pequeno shogun, tem nobreza de espírito. Por isso mesmo, ele vai vencer você. Isso é o que veremos. Você é um traidor, enganou a todo mundo, fingiu que era bonzinho. Mas eu não enganei todo mundo. A bonequinha sabia de tudo desde o princípio. Vocês é que não quiseram dar ouvidos a ela. Todos. Ué, ficou maluca de vez, é? Eu, hein? Que carece? E foi, Kuki, não gostou do meu novo visual? Ah, eu tenho mais o que fazer. Não tenho tempo para ficar perdendo com suas bobagens. O que você quer? Feitiço para diminuir barriga? Não, queridinha. Eu estou ótima. Nunca estive tão bem em toda a minha vida. Ah, é? Então dá o fora. Que leque bonito é esse, Kuki? Posso ver? É claro que não. Não se atreva a chegar perto do meu leque mágico. Nem queria mesmo. Nem queria. Já vi vários desses leques por aí, não é um monte. Vários? Hum, vários. Olha, esses leques estão tão na moda assim que já tem até camelota. Eu, eu sei. É claro que eu sei, ora. E você sabe como se usa? Claro que eu sei. Claro que eu sei. Se você deixasse eu pegar nele, eu podia te mostrar como é que usa. É, está bem, está bem. Como é que funciona? Ah, então é assim. Ora, Yara, pode voltar que eu já aprendi. Yara! Ora, Yarinha, pode voltar. Ah, eu já aprendi. E Yarinha? Ora, Yara, volta, querida. Eu já aprendi tudo. Ah, ai, que ódio, que ódio, que ódio. Ai, aquela sardinha vampira me passou a perna. Ai, que ódio, que ódio, que ódio, que ódio, que ódio. Vem cá, moleque. Agora você pode me dizer o que que tá acontecendo aqui na mata? E a Yara tá possuída ou o que, senhor? O que aconteceu com a sua amiga, a Yara, foi estinte. Ela foi atacada pelo Kappa, o rei dos guerreiros da sombra. Cara, puxa, então deve ter sido isso que eu vi no dia que a Yara tava caída na beira do riacho. O Kappa é um duende dos rios. Ele ataca na água também. Ele não tem medo de nada. E o que que vai acontecer com ela agora? Ela só subiu o domínio dele. Vai fazer tudo que ele mandar. Ah, então? Então nós temos que ajudar a Yara, senhor. É, eu só não sei de que jeito nós vamos lutar contra o Kappa. Ele é muito poderoso. Mas eu já sei. O Pedrinho, aquele ali é muito bom de luta, viu? Entende tudo. É danado que saia. Quem é Pedrinho? Ele mora lá, no sítio do Kappa Amarelo. Ah, eu já estive lá. Mas precisei fugir. Fugir? De que, moleque? De uma pessoa que está lá. Ora. Bom, mesmo assim, a gente vai precisar da ajuda do Pedrinho, viu? Aquilo sim, ó, é valente. E aí, cocororosa? Tá dando mais um chilepeio aí, é? Ai, estrupício, onde é que você se meteu? Oh, coca. Cada um tem sua vida, né? Cada um também tem suas contas. Nós somos amigos, mas eu também preciso de um tempinho só pra mim. Imbecebo, idiota, imprestável! Ai, ai, ai. Mas o que eu fiz? O que eu fiz agora? Como é que você sai assim e deixa aquela tonta da Yara me passar a perda? Já vi tudo. Já vi tudo de novo. A Yara te enrolou mais de uma vez, né? É, a Yara te enrolou mais de uma modinha, né? Todo mundo que chega e a pistinha enrola. Acho que tá na hora de você ficar mais espertinha, né? Um pouquinho mais esperta. Olha essa boca, pesadelo! Ai, tio! Ai, tio! Ai, que ela roubou meu leque! Eu quero meu leque de volta! Ai! Agora sim, com meu leque de volta, nada nem ninguém poderá me deter. De nada, né? Você fez isso, Yara? Por quê? Sei lá! Porque agora ela é minha escrava e vai fazer tudo o que eu mandar. Ó, viu? Se ele disse, é isso! Mas não fique triste, menininha. Logo logo você vai estar com seu priminho. E eu vou ter o anzol de ouro em meu poder. Eu só não gosto muito assim nessa ideia de anzol, sabe? Ah, que horror! Anzol Dourado. Taquisha sempre fará de tudo para consegui-lo. E o narizinho? Como é que a gente vai fazer para salvar o narizinho? Primeira coisa a fazer é terminar de porjar a espada do imperador. O escolhido. Minha Nossa Senhora, meu Deus do céu, tá tudo perdido mesmo. Vai começar essa história de encolhido de novo. Essa martelação dos infernos outra vez, meu Deus do céu. E falta muito aqui? Não, falta muito pouco tempo. É, falta muito pouco tempo, mas eu acho bom você acabar mesmo. Que minha venta disse que não quer essa história aí de espada aqui no sinto, não. Se ela descobrir, você tá perdido, tá, seu aqui, oção? Mas ela não vai descobrir se você abrir a boca. Eu não vou falar nada, não quero nem saber por mim, ó. Mas também não vai contar para ela que a narizinho tá presa, hein, Zacadizão? Olha lá, é segredo. Se tudo correr bem, a menina em pouco tempo estará de volta. Ai, então acaba essa espada logo. Ai, eu vou dar um belo de um pinzão no pé daquele cara de folha seca do tomate santo. E uma boa modocada, pedo na mistura. É, então vamos embora antes que comece a orquestra de martelo de novo. Vamos embora, vamos embora. Ó, abre o olho, hein. Abre o olho, né, aberto? É. Ai, onde será que tá o Rabi Costa? Não consigo encontrá-lo. Já estou procurando há um tempão e não sei onde ele está. Faz isso de canho, você sabe? É. Safi, que bom, você chegou. Você não sabe o que aconteceu. A narizinho foi capturada por um vampiro. Mas a dona Benta ainda não sabe de nada. Coitada, ela ficaria muito nervosa se soubesse. O capa. Carabuça, o mesmo que mordeu a Yara. O Pedrinho e a Emília estão tentando resolver tudo. Mas o Pedrinho, onde é que ele está? Nós temos que falar com ele. Ele e a Emília estavam ainda há pouco no celeiro. Deve estar por perto. Que maravilha. Que maravilha. Eu consegui pegar esse bolo na janela. Que delícia. Que delícia. Rabicó. Não quero nem ver quando Tia Anastácia descobrir. Nem eu. É por isso que eu vou dar no pé. Rabicó. Você sabe onde é que está o Pedrinho? Eu sei sim, ele saiu do celeiro agora há pouco. Ele está ali do lado, no lago, bem ali. Vamos, Rabicó. Vamos. 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 Sossega, Emília. Sossega. Sossega. O japonês já disse que é só o tempo dele acabar o espadão que a gente vai ficar no narizinho. Eu não gosto nada de esperar, Jacarejó. Nada. Tudo por causa desse anzol. Ele deve valer muito mesmo, né? Anzol de ouro. Ah, ainda bem que você chegou. Ele está com anzol de ouro. Onde é que você se meteu hoje, japonêsinho? Eu achei. É, é, estou com o vento preto. Se ele está com anzol de ouro, então ele é meu mestre. Mestre? Eu? Eu? Eu?